A gente vai falar agora de uma Copa Kids de Jiu-Jitsu que movimentou atletas na Vila Olímpica do Parque Guaruz, hein Jadir? Ana, crianças e adolescentes participaram da competição que ajudou aí o final de semana. Força, inteligência e técnica no tatame. Não importa a idade, é possível realizar disputas acirradas. O Jiu-Jitsu mobiliza milhares de atletas na região. Por isso, Jefferson teve a ideia de fazer uma competição que reunisse crianças e adolescentes em campos. O mais importante é ter a atmosfera que nós estamos tendo aqui hoje, de paz, de harmonia, todo mundo sorrindo, todo mundo se ajudando, se abraçando, elevando o esporte e diminuindo a violência. O evento teve o apoio do Projeto Esporte Vida e da Fundação Municipal de Esportes. Mais de 150 atletas participaram da competição. Os treinadores supervisionam cada disputa. Para crianças de até 7 anos, foi um festival onde todos os competidores ganharam medalhas de ouro. Felicidade estampada no rosto dos pequenos. Amarildo veio de Cambuci, Noroeste do Estado, com alunos e famílias dos atletas. O Jiu-Jitsu ensina para a gente a união familiar. Vemos aqui muitas famílias com seus filhos participando do evento, tendo um momento de lazer com seus familiares. E o Jiu-Jitsu representa respeito, hierarquia, dedicação e muito compromisso. Está acompanhando de perto, conhecendo outras pessoas, fazendo outras amizades, estreitando amizades. Então eu acho importante a gente ficar perto. A última luta dele agora, a gente nem sabia. Foi com o primo dele que mora aqui. Então é legal que a gente vai tendo essas surpresas e estando junto com ele é muito importante. A partir dos 8 anos, a disputa é para valer. O desempenho durante a luta é que define quem vai subir ao lugar mais alto do pódio. E o apoio da torcida se torna ainda mais necessário. Todo mundo vermelho, coração batendo forte, entendeu? A maioria dos pais meus, dos meus alunos, são atletas. Então, a atleta é maior com os filhos que com eles mesmos. O frio na barriga antes da competição já é bem conhecido do Kleber. Ele tem 13 anos, mas luta desde os 5. A dedicação é intensa para fazer bonito no tatame. Tem que ter treino, porque é de segunda a sexta. Se der mole, sábado também. Comigo, e é isso aí. A luta do Aquiles foi difícil. O pequeno precisou de um incentivo para competir. E teve uma surpresa boa no final. Eu vi pelo olhar dele, que ele estava bem focado. No começo da luta, ele sentiu um pouco de dificuldade. Mas depois, logo se encontrou e conseguiu finalizar e ganhar a luta. Foi legal aqui, Aquiles. Conta pra gente. Muito. Como que está sendo, poder ser um vencedor aí? Sendo bom. E eu agradeço ao Bruno, que foi meu professor, que me ajudou a ganhar essa luta. Também é o tio que incentivou, né? É. Por que você não queria lutar? Eu tinha medo. Agora? Agora? Tenho nem medo mais. É responsabilidade de todos o difícil papel de ensinar a ganhar e perder. Esse encontro, essa integração entre essa quantidade de jovens, de crianças, eu acho que é de suma importância. Até mesmo porque o esporte é vida, o esporte educa. É integração social. Então, pra gente, é de muita felicidade. É na verdade. E aí